E aí galera, estamos aqui na Pedra Furada, mas não é a Pedra Furada que vocês ainda sabem aí, não, é outro lugar, e é potável, você pode beber água. Pode beber água aqui? Não, pode. Tá vendo? Os caras estão rolando aí. E eu ficar no banheiro, muito seco, ele é um bebedouro de água mais de hoje nenhuma, tem o que acaba de beber. Olha aí ó, se quiser beber água, eu tomei aqui, olha o que bate, tá vendo pra... Tá falando que eu posso beber água. Ó, eu vou filmar, porque se eu tiver com problema, é com eles. Tá vendo? Tô falando que eu vou beber, que eu vou beber. Vou beber. Ele não foi criado no mochilão não, né? Não, 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 não. Não, 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 não. Fala pra beber, então, eu vou beber. E ainda pode tomar banho na água potável. E aí, o que foi? 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 A cabeça dentro do buraco. Vou, vou, vou. Vou falar pra você, entendeu? O que foi? O que foi? É pra respirar se eu meter a cabeça ali Ah, é a pressão da água Tá bom, chega de água Tá bom Caraca, não passa calor não, viu É forte, é forte